Paciente cai da cama e o hospital indeniza. Uma paciente caiu do leito do hospital em que se encontrava e veio a falecer em virtude de traumatismo crânioencefálico. Ela foi encontrada caída no chão e não resistiu. Por conta dessa tragédia, a filha da paciente processou o hospital pela morte da mãe. O hospital alegou não ter culpa, pois teria seguido os protocolos de prevenção de quedas, dentre outras medidas. Em primeira instância, foi fixado o valor de R$ 20 mil e, após o recurso da autora, o tribunal fixou a indenização em R$ 100 mil. Acertada a decisão do judiciário. É um direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais. E mais, hein? Quem tinha que tomar conta dele tinha o dever de garantidor. E se, porventura, não tomou conta e permitiu a queda, pode responder também para o homicídio culposo. Viu algo errado aí? Denúncia na Mira do Leão, mais um canal da TV Leão.